Música No Rio de Janeiro, projetos ditos de revitalização urbana estão transformando profundamente o centro da cidade. A população de baixa renda está sendo excluída do centro e pressionada a se mudar para áreas distantes. Apesar dessa tendência, ainda existem diferentes projetos de moradia popular no centro do Rio, incentivados por movimentos sociais, o povo mobilizado e às vezes financiados pelo governo. Nós acreditamos que as pessoas de baixa renda têm direito a permanecer no centro da cidade, próximos do trabalho e dos serviços que essa região da cidade oferece e que elas também têm direito a participar na produção da sua moradia e na criação de uma cidade humana e justa. Mas quem somos nós? O projeto Luta pela Moradia no Centro da Cidade é uma pesquisa de longo prazo sobre o grande desafio de criar moradia popular e digna no centro do Rio de Janeiro. Ela reúne pesquisadores do Brasil, dos Estados Unidos e da Inglaterra, todos trabalhando juntos para entender as lutas concretas pela moradia popular dentro e perto da zona portuária. A pesquisa é financiada pela National Science Foundation dos Estados Unidos e pelo Economic and Social Research Council do Reino Unido. Ao longo de quatro anos, a equipe está acompanhando a evolução de quatro projetos de moradia popular usando o método etnográfico, o que significa a imersão e participação ativa no campo de estudo. A nossa pergunta principal é a seguinte Como o fato de morar ou participar nesses projetos faz diferença na vida das pessoas? Um dos projetos de moradia popular estudado pela equipe é a ocupação Vito Janotti, no bairro de Santo Cristo. O prédio de três andares, abandonado há mais de dez anos, foi ocupado em janeiro de 2016 graças aos esforços conjuntos de quatro movimentos sociais. A União Nacional por Moradia Popular, a Central dos Movimentos Populares, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Membros da equipe acompanham Vito Janotti desde o início da ocupação. Atualmente, os ocupantes se dedicam a várias formas de gerar renda, fortalecer alianças com outras entidades e transformar a ocupação numa moradia digna e sustentável. Ah, você tá pintando... Ah, pintando tudo, né? Pô, já aprendeu esse lado, né? Ah, você tem o seu quadro, não? Você tem o seu quadro mesmo? Pô, mas... É diferente dos jovens que eu vi? É. Tá vendo? Já foi? Claro. Eu tava trabalhando hoje aí. Tem alguém que tem que trabalhar nesse país, né? Vê, agora, pô, tô de bobeira, ficou... Você não só pintou, foi arrumação mesmo. Você deu uma arrumada... Vermelho, celeste... Você corre lá, ó... Tá vendo lá, ó... E como é que tá sendo pro seu moleque? Tá bem adaptado aqui? Como é que tá sendo? Cara, ele é um menino que você conhece ele, já. Tem um tempo que conhece e te logra, percebe que um cara que se adapta assim... Ah, Victor, quando tem que dormir no chão, ele vai e vai... Não tem problema, né? Ele tá sendo... Tá sendo... Tá sendo abocado e socializado com... Um pai e uma mãe... Que vem com um histórico de... De luta, de militância... Desde o Chile pra cá... Então não tem jeito, né? Não dá pra virar coxinha, né? Não dá pra virar coxinha, né? Não dá pra virar coxinha, né? Nós interessamos também pelo Quilombo da Gambu... Projeto de habitação social composto por 116 famílias... Organizadas pela Central dos Movimentos Populares... E pela União Nacional por Moradia Popular. Este projeto faz parte do Minha Casa Minha Vida Entidades... Um programa do Governo Federal, hoje ameaçado... Que financia obras de construção de habitação de interesse social... Administradas por movimentos sociais. Um terreno foi concedido ao grupo... Para a construção de um prédio de moradia. Na espera da verba para iniciar a obra... Uma família mora no local para salvaguardar o terreno. Ontem nós falamos a respeito da questão da vigia aqui no terreno... O que você achou quando o Alexandre falou que teria que ser uma coisa obrigatória? Você acha que é obrigatória? Ou é uma coisa que a pessoa tem que fazer por espontaneidade? Todo mundo tem o direito de fazer, né, Roberta? Não, sim, mas você acha que é uma coisa obrigatória... Ou é uma coisa espontânea? É obrigatória. Por que você acha que é obrigatória? Porque uma pessoa sozinha vai carregar as 16 famílias nas costas, Roberta? Se eu não morasse aqui, eu ia fazer minha vida. Sim, mas não tem que se criar uma consciência em relação a isso? Não. E como é que se cria essa consciência? Como é que as pessoas conseguem criar essa consciência para poder cumprir com as suas atividades ou responsabilidades aqui no Galpão? Ou vem tirar a vigília, senão sai do projeto. No entanto, o coletivo se reúne regularmente nas assembleias, festas, comemorações e atos, além de se dedicar a plantões de vigia e mutirões. Nós estamos acompanhando o desenvolvimento do grupo e o dia a dia dos integrantes do projeto. O total de 506 reais. Sendo depositado em 2 de junho, 485 reais. Ficando retido no caixa, 21 reais em moedas. O saldo desse mês foi de 2.973,09. Oi! Take care! fazer casas e apartamentos de um quarto e de dois quartos, né, detalhe isso. Quando você pensa em moradia digna, você não pode pensar que as pessoas vão se empilhar uma em cima da outra, então tem que ter espaço. A luta da gente não é apenas por moradia, tem que ser uma moradia digna. Poderia conquistar um de dois quartos para separar um para minhas obras. Mariana Crioula é outro projeto que faz parte da pesquisa. Ele também é financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades, e ainda está aguardando o início da obra de construção. 60 famílias, organizadas pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia, estão se preparando para transformar o antigo armazém num prédio de habitação social. Acompanhamos as reuniões, atos políticos, plantões e atividades especiais do grupo. Para entender melhor a realidade cotidiana dos integrantes de cada projeto, visitamos também as casas atuais e lugares de trabalho dos participantes. define-se. Sint箱la Eu já me lembro que sim. Meus COMOC Aonde Deus não faz morada Que culpa tenho eu se nasce pobre Se não posso levar a vida de nobre Meu salário não dá sequer pra alimentar E as crianças não entendem porquê E eu nada mais posso fazer Finalmente, o Conjunto Habitacional Frei Caneca No bairro do Estácio Chamou a nossa atenção É uma iniciativa do governo federal Por meio do programa Minha Casa Minha Vida Convencional Composto por um total de 50 prédios E quase mil apartamentos Ele foi inaugurado em 2014 Para receber famílias de baixa renda Hospedados no conjunto Os pesquisadores têm a chance De conviver com as demais famílias E ver a evolução deste projeto sem igual Na região central do Rio Adriana, você pode falar um pouquinho Sobre a sua experiência O que aconteceu exatamente Que você estava morando em algum lugar Chegou o governo, a prefeitura e disse Você tem que sair desse lugar Ir para um outro lugar Naquela época que eles falaram Que vocês vão ter que sair E nós fomos apavorados Ficou todo mundo com medo Porque a gente ficou pensando Onde a gente vai arrumar algo aqui? 400 reais E aí eles falaram Vocês têm que dar graças a Deus Que ganharam Que isso, que aquilo Poxa, eu acho Eu penso Quando eles falaram que eu ganhei Que ganhou Eu falei Eu não ganhei Porque eu estava na minha casa Eles me tiraram de lá E me botaram aqui Eles não perguntaram Se eu queria Se eu não queria Aí ligou Falou Saiu a quinta lugar O seu apartamento É a quinta lugar Mas antes de sair aqui Eles queriam me dar em Santa Cruz Vila Kennedy Campo Grande Tudo barra Pesada O que a gente vai descobrir? É claro que antes de terminar a pesquisa A gente não pode saber com certeza De fato O elemento de surpresa Faz parte essencial De toda a pesquisa séria Todos os dados Que a gente coleta Estão sendo arquivados E analisados De maneira a produzir Uma reflexão rigorosa E aprofundada Sobre a questão da moradia popular Na região central do Rio Esperamos Que as nossas análises Sejam interessantes Não somente Para o público acadêmico Mas também Para as pessoas Diretamente envolvidas Na luta pela moradia popular Todas as pessoas Que estão participando Dessa pesquisa Com seu tempo Seus depoimentos E contribuições Estão nos ajudando muito Como retorno Esperamos que essa pesquisa Possa também beneficiar A sua luta Vai barracão Pendurado no povo E pedindo socorro A cidade A teus pés Vai barracão Tua voz eu escuto Não te esqueço um minuto Por que sei que tu és Barragão de zinco Tradição do meu país Barragão de zinco Barragão de zinco Barragão de zinco A teus pés Vai barracão Tua voz eu escuto A teus pés